As mudas aí pessoal Essas são as mudas pra gente plantar aí na área verde Tem oiti Tem caju Aquelas dali é... Guapeva Tem baru também Tem aquela pitanga jamelão Daqui ó Essa outra aqui que já tá até grandinha Tem até abacate aqui Pra poder plantar aí numa área verde aí Numa área Que tá precisando ser reflorestada Tem 4 mudas de guapeva Umas 5 De pitanga De caju E as mudas de abacate Abacate manteiga Uma beleza Abacate de excelente qualidade E depois aí Pra gente poder tirar os frutos né gente Se alimentar Tchau Tchau Tchau